Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje é para quem ainda está tendo problema com o Service Pack 1 e Service Pack 2 do Windows 7. Se você ainda está usando esse sistema operacional e está tendo problema na hora de fazer a atualização do Service Pack, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar você a resolver e solucionar esse problema. Antes disso, gente, por favor, dá aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal que está começando agora, dá aquela forcinha para o canal que eu vou ajudar você sempre pessoalmente. Então vamos lá, gente. Se você instalou o seu Windows 7 e está tendo problema na hora de fazer as atualizações dele, que ele não veio com o Service Pack 1, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar no primeiro link que eu vou deixar na descrição, tá? Eu vou deixar no primeiro comentário aí. O primeiro link é para baixar o Service Pack 1. Então aqui vocês vão olhar o quê? Vão olhar o tipo de sistema seu, se é 64 ou ele é 32, e vão fazer o download, certo? É só vir aqui em transferir, fazer o download e a instalação. Pronto, esse daqui é o Service Pack 1. O Service Pack 2, ele está aqui como KB3125574, que é o número da instalação dele. Porém, quando vocês fizerem a instalação dele, ele não vai aparecer como Service Pack 2 no sistema. Continua como Service Pack 1, porém, a instalação com este número vai estar instalada. Então o que vocês vão fazer? Vão baixar a atualização e fazer a instalação. Porém, se caso acontecer algum erro, pode ser por falta de alguma atualização, de algum pré-requisito. Mas também vou deixar um vídeo aqui no canal, se caso der falha no Service Pack 2, como corrigir. Tranquilo até aí? Então o segundo link, Service Pack 2. E o terceiro link, foram as últimas atualizações que a Microsoft deixou no site, tá? Então aqui estão as últimas atualizações que ela colocou antes de retirar o Windows 7. Então aqui, para que vocês não tenham erro, install o Service Pack 1, se instalou o install o Service Pack 2, depois install esta última atualização. Se mesmo assim, você ainda estiver com qualquer problema, anote o número do erro, deixe no comentário que eu vou buscar no catálogo a solução do seu problema. Quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E se puder, dá aquela forcinha para o canal, se inscreva no canal, que eu vou estar ajudando vocês pessoalmente. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Um abraço.